Música Sábado, dia 15 de agosto, tem Renato Coyne no Garage. Ele lança seu primeiro álbum, que transita entre o tecno e o house, com elementos de jazz, disco e até funk carioca. É tecno brasileiro, sólido, apimentado e elegante. Ainda na noite, os DJs André X e Rodrigo Novaes do Garage de Cuiabá. Música Música